Vou ensinar um orçamento financeiro mental pra você ter dinheiro nesse próximo ano. Orçamento financeiro mental? Explica melhor aí, Reinaldo, esse negócio aí. Que negócio é esse? Todo mundo fala que quando fala de dinheiro tem que ser contas, matemáticas, planilhas. E você vem com orçamento financeiro mental. É exatamente isso que este vídeo tem como proposta. Mudar esse jeito de você pensar. Imagine você praticando as compras de serviços e de produtos. Você não tem nada naquele momento de ferramentas. Você tem a mente, a emoção e a razão. Sem dúvida alguma são as planilhas, a matemática, os números. Mas eu estou falando do emotivo. Aquilo que leva você a tomada de decisão por impulso. E você nem imagina sobre as atitudes que você está tomando naquele momento. Então eu proponho nesse vídeo aqui, você fazer uma grande reflexão. Imagine os últimos 30 dias da sua vida. Veja tudo que você gastou. Tudo que você ganhou. Você teve as atitudes pensadas quando você fez um pagamento? Será mesmo, quando você foi comprar alguma coisa, será que você pensou antes? Será que você estava preparado definitivamente para fazer aquele ato de gastar? A grande parte da população do mundo não tem preparação mental no seu orçamento financeiro. Essa é uma verdade praticada pelas pessoas, pelas famílias. E aí é que está o grande ponto de partida. Se eu não tiver um modelo mental do que entra e do que sai, eu não terei um orçamento financeiro que possa ter recursos para eu poder realizar os meus sonhos e meus desejos, os meus propósitos, as minhas necessidades. E quando eu falo em orçamento financeiro para o próximo ano, pode pensar no próximo período, no próximo mês, nos próximos meses. As pessoas acham que só na virada de ano que ela tem que pensar nisso. Esse vídeo está sim sendo lançado na virada de ano, mas não necessariamente ele serve somente para essa data. Pense nisso. Se você olhar e projetar o seu orçamento para os próximos 12, 24 meses, a probabilidade de você efetivamente ter êxito, sucesso e vitória é muito grande. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar para você aprender a fazer o seu orçamento financeiro passo a passo. Está no card aqui. Não esqueça de fazer aí essa lição de casa. Mas voltando aqui, esse mental que eu estou colocando para você, imagine as pessoas hoje. Hoje, elas fazem assim, o que eu ganho, o que eu gasto, se sobrar, eu faço alguma coisa. Se faltar, eu vou no crédito. É lógico, vou usar meu cheque especial, vou usar meu cartão de crédito, vou comprar no boleto, vou comprar no crediário, vou pedir dinheiro para o emprestado para os meus pais, para os meus amigos. Não é assim? A finalidade aqui é a gente inverter as prioridades. A gente veio na Terra para ser feliz, para realizar tudo o que a gente quer, não é verdade? Então, nesse orçamento, o que eu ganho, logo depois, eu tenho que colocar os meus desejos, os meus propósitos, os meus sonhos, as minhas necessidades. E ainda, se eu parcelar qualquer tipo de compra, também deverá ser uma prioridade. Uau! Isso significa, então, que eu preciso primeiro me pagar. Pagar o que eu quero, o que a minha família quer. Sim, pagar você e sua família em primeiro lugar. E aqueles gastos, Reinaldo? Energia de água, de supermercado, tudo aquilo, roupas. Isso é segundo plano. Por que segundo plano? Se eu não segurar aqui em cima o que eu vim fazer na Terra, que é o que eu quero, dificilmente lá embaixo eu vou conseguir fazê-los. É simples assim. Portanto, está na hora dessa mudança desse modelo mental. Esse vídeo vai te ajudar a você ter um posicionamento diferente. Lembre-se daquele salário que você recebeu pela primeira vez? Você tinha todas as condições de fazer isso. Você não tinha compromissos. Aí, depois disso, você assumiu um monte de compromissos. Hoje, você ganha e não consegue fazer o que você veio fazer na Terra. Portanto, está na hora de você mudar esse modelo mental e colocá-lo em prática. Porque nada mais é um orçamento financeiro de números que entra e que sai. Mas tudo isso, sem você pensar antes para a tomada de decisão das suas atitudes, não tem nenhum valor você controlar dinheiro. Controlar dinheiro é só uma prerrogativa instrucional. Controlar a mente significa intencional. É onde você vai tomar as decisões corretas e fazer com que sua vida seja muito saudável, próspera e realizadora de sonhos e de propósitos.